Olá pessoal, tenho uma novidade para vos contar. Vou participar num campeonato de fitness, mas é um campeonato de fitness com acrobacia, ou seja, é uma componente estética igual aos outros, tem que fazer dieta, treino específico, em palco tem que fazer 4 posições e também uma componente acrobática e de dança, onde eu vou implementar muitas acrobacias de capoeira, movimentos acrobáticos de capoeira. Não percam atentos que eu vou publicar vários vídeos no Youtube com a minha preparação a nível de treino, de alimentação. A competição será no final de Abril, é o Nacional aqui em Portugal e, se tudo correr bem, uma semana depois o Europeu em Barcelona. Fiquem atentos, preciso do vosso apoio, da vossa motivação e acompanhem-me no Youtube, eu vou publicar tudo. Fiquem atentos. Até já!